Bem-vindos, bem-vindos, pessoal amigo ao canal 7RQ7Tutoriais. Vou mostrar aqui para vocês a plataforma rede social Interfriend, é uma rede de amizade, relacionamento também, namoro, né? Mas onde você pode estar ganhando aí dinheiros e isso mesmo, né? Dinheiro postando, curtindo, fazendo, tendo reações, né? Assim, essas reações, sabe? Tá alegre, coraçãozinho, tá triste, surpreso, e tem tudo isso aí dentro do site, é muito parecido aí com o Facebook, mas pode ter certeza que realmente eles pagam, é um site seguro, como vocês podem ver aqui, ó, tem um HTTPS, né? De seguro, se você quiser, você pode até clicar aqui e ir nessa parte aqui em vírus total e colocar aqui, ó, o link dentro do site aqui para dar uma verificada, para ver se tem algum vírus ou algo do tipo, se é seguro, se tem alguma reclamação, ó, tudo clean, 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 tudo certinho, essa plataforma. Eles deram uma atualizada aí no site, né? Uma aperfeiçoada, antes era um outro formato, então já está há muito tempo no mercado, né? Lógico, aqui aparece 2019, quer dizer que é deste tempo, quer dizer, deste ano, nós estamos no ano de 2019, mas se não me equivoco, eles estão desde o ano de 2017 aí, que a plataforma vem funcionando aí certinho, bacana, beleza? Eu vou mostrar como vocês podem utilizar aqui a plataforma, todas as informações que eu vou estar passando para vocês aqui, está aqui, ó, se você vir sobre o privacidade ou termos, então vai estar mostrando aqui, ó, como ganhar dinheiro com o enterfriend.com, observações, tal, os passos, postando e essas coisas assim, beleza? Beleza? Deixa eu voltar aqui, e aqui você vai fazer o seu cadastro, vai colocar aqui seu nome de usuário, lembra, o nome de usuário deve estar junto, não separado, junto, ok? Sempre junto, você não vai colocar Mateus Henrique separado, é junto o nome de usuário, aqui o seu e-mail, e-mail certo, né? Correto aí, lembrando, você recebe aqui via Paypal, depois você pode criar uma conta aí no Paypal, que é super seguro, e eles enviam o dinheiro lá para a sua conta Paypal, sua senha, sua senha novamente, se você é solteiro, casado, divorciado, essas coisas aqui, qual o seu estado, entendeu? Aqui qual a sua religião, tal, se você não tem, se coloca aqui, outra denominação, ainda não tenho certeza, aqui você vai colocar se você é homem ou mulher, vai colocar aqui, se eu acredito nos termos de uso de privacidade. Como eu já sou inscrito aqui, eu vou fazer o login aqui, e colocar a senha aqui, e a gente se vê lá. Lembrando também que você pode baixar o aplicativo deles através da Play Store, ok? Google Play, tá? Basta clicar aqui, se você está vendo esse vídeo através aí do celular, ou se você está no computador mesmo, depois você entra no celular, você pode baixar aí o aplicativo deles, certinho? Então a gente se vê lá dentro. Beleza, galera? Antes de mostrar aqui o que é necessário de você ter no seu perfil para você poder receber o dinheiro, eu vou mostrar aqui como você pode estar ganhando aí com a plataforma. Você postando aqui, tá? Fazendo as postagens aqui, compartilhando aqui no seu perfil mesmo, igual eu vou entrar aqui, ó, deixa eu entrar aqui, todo o meu perfil, eu criei esse perfil aqui de TRT mesmo para mim também ganhar dinheiro, logicamente, né? Não sou bobo nem nada. Aqui você vai ter, tá? Do seu perfil, você pode vir também, lógico, na página principal aqui, ó, no início aqui, tá vendo? E fazer as postagens aqui. Mas qual tipo de postagem? Presta muita atenção. Eu estou falando de tudo que eu já li ali, eu estou resumindo para você, a coisa para você depois não fazer besteira. Eles só aceitam postagens que sejam do todo mundo curioso. Então você vai entrar nesse site de curiosidade, de anúncios e tal, e você vai copiar o link, você vai entrar em algum artigo aqui que você viu legal, que você gostou. Vamos ver aqui dessa menina aqui, dessa mulher aqui que não para de crescer. Vou clicar aqui nela, né? Aí tem aqui o artigo, tem um vídeo falando e tal. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, copiar este link aqui em cima, ó, botão direito, 18, copiar, vai vir aqui, ó, e vai colar, tá ok? Espera aqui encher. Tá vendo que está 18? Você deve deixar aqui, ó, esse 18 aqui em zero. Preste muita atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Então apareceu o artigo original. Se tiver assim, aqui vai estar o nome aqui aparecendo outra coisa, não vai ser aceito, ok? O valor pode até aparecer aqui, mas não vai ser aceito. Beleza. Fez isso daí, se você quiser, você pode até tirar isso daqui, ó, colocando, uau, muito 10, né? Se quiser colocar uma carinha também, surpreso, cadê, sei lá, carinha de surpresa, esta carinha aqui. Fazer alguma descrição aqui e compartilhamos, beleza? Foi compartilhado. Agora você vê aqui que tem pontos. 130 pontos. Vamos atualizar agora. Eu acho que vai ir para 230, vamos ver? Isso, 230. Cada compartilhamento que você faz aqui vale 200, vale um centavo. É porque eu falei 200 ali, né? Vale um centavo, ok? Um centavo de reais. Você pode fazer até 15 ou 20, acho que é 20, até 20 compartilhamento aqui durante uma hora. Tem, preste muita atenção. Passou uma hora, se você fez os 20 compartilhamento, os 15 compartilhamento, agora não tô lembrando muito bem, aí você não consegue compartilhar mais, ok? Depois de uma hora, né? Parou ali, você espera uma hora e você volta novamente no site e você pode fazer o mesmo procedimento, beleza? Entendeu? Isso daqui é uma forma de você estar ganhando. Mas a outra forma também, tipo assim, você, ah, poxa, e agora eu vou ficar parado aqui sem ganhar nada? Não! Você entra aqui, ó, em meus artigos. Clica aqui em meus artigos, você pode criar pública um artigo e eles vão te pagar cinco centavos por cada artigo que você criar aí, aqui no caso, no blog, né? Você vai colocar o título, tá? Do artigo aqui, vai colocar a descrição do artigo, tal, tal, né? O título do artigo. Vai buscar aqui a categoria do artigo, aqui você vai buscar a imagem do artigo, aqui as tags, que você sabe que as tags são palavras chaves, né? Sobre comida, mais ou menos, vou colocar aqui, saúde mesmo, sem acento mesmo, só para você ter uma ideia. Aqui você coloca, pode fazer, buscar, colocar o texto aqui dentro, colocar uma imagem aqui também, entende? É, acho que busca a imagem por aqui, assim, né? Você vai, busca a imagem aí, e cola, e pega ela, vamos colocar aqui, esse daqui, ó, viu? Cliquei aqui, ó, e vou dar em clicar, pronto, aí aparece aqui, lógico, se eu quiser, tá muito grande, se eu quiser diminuir, eu venho aqui, diminui, vou diminuir arrastando aqui. Eles só pedem que, ah, não seja, que aquela imagem, o conteúdo seja sem direitos autorais, ou seja, que seja, se possível, da sua autoria. Agora, onde você vai conseguir imagem, vai conseguir vídeos aí, no caso, para estar colocando aqui? Muito simples, peraí, não estou simples assim. Eles mesmo te proporcionam isso daí, eu vou entrar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó, aqui no 1, tá vendo? Informações aqui, ó, link para, quando você entra em privacidade, sobre, o que fala sobre o site, essas coisas aqui, aqui tá mostrando, link para baixar vídeos sem direitos autorais, então, você clica aqui, links para baixar imagem sem direitos autorais. E aqui, você pode baixar imagem sem problema nenhum, lógico, você vai estar escrevendo em inglês, igual se eu colocar aqui, som, né, ou sol, no caso, aí vai aparecer aqui, a menina, sol, aí você pode baixar, clicando não aqui, mas aqui, em free download, vai clicar nesse tamanho aqui, é um tamanho bem bacana, ou se você preferir, pode estar fazendo nesse daqui também. Eu vou escolher esse daqui, ó, vamos baixar, aí, ele baixou aqui, beleza, então, eu posso vir aqui, e aí, escolhi a imagem. Tá vendo que está aqui, vou apenas clicar nela, aí, clicou, apareceu aqui, ok, vou baixar, ou seja, aqui você pode um editor normal, aqui você pode fazer uma coisa bacana aí, tudo, né, vamos agora publicar, deixa eu ver o que vai dar aqui, deixar isso daqui, ok, você está falando que a descrição deve ter mais de 32 caracteres, então, vamos fazer uma descrição maior, que só, é só um exemplo, se você fazer desse jeito que eu estou fazendo aqui, e depois eles vão avaliar e vão deletar o seu artigo. publicou, e vamos lá, a internet está um pouco lenta, beleza, o artigo aí foi salvo, né, ó, aqui tem outros artigos aqui embaixo, de outras pessoas que já fizeram, aqui, ó, viu quanto já foi? 5 centavos, deu, eu estava com 230, agora 700 e 30 pontos, que valem 5 centavos. Agora, este daqui, este, o seu artigo também, você pode publicar ele, porque quando você cria o artigo aqui, você também, de acordo com a lei, com os usos de privacidade deles aqui, você dá o direito deles utilizar o seu artigo aqui, para estar divulgando, compartilhando o seu artigo, entendeu? Tanto aqui no site deles, não, nesse daqui não, depois eu vou mostrar, na página de curiosidade deles, entre outras coisas assim, tá ok? Então, ó, está aí certinho, aí você pode vir aqui, copiar, tá? Você vem aqui na página início, eu estou ali com 730 pontos, eu acho que vai ir agora para 830 pontos, né? Você pode deixar o link aqui embaixo, mas não precisa, se a pessoa clicar aqui em cima, ela já vai entrar no site. Aí eu coloco assim, veja, veja isso, né? E vamos baixar aqui, você vai vir aqui em compartilhar. Pronto, aí, ó, já foi compartilhado, agora vamos dar uma atualizada aqui. Aqui, ó, 830 pontos que vai valer aí, depois eu vou mostrar os ganhos aí, sim. O que mais aqui? Ok, preste muita atenção. Outro fato que eles pedem para vocês fazerem aí, estes daqui são obrigatórios, tá? Se você não compartilhar estes aqui, depois os demais não vai ser aceitos, ou seja, vai ter um desconto de até 50% aí nos seus ganhos. Isso daqui é o quê? São anúncios, né, de curiosidades do próprio site, do Todo Mundo Curioso, ou então mesmo aqui de algum blog, né, que ficou bem interessante e tal. Então você vai vir aqui, ó, vai clicar, vai esperar aqui o... aparecer aqui o anúncio, né, encurtado. Beleza, depois que fez isso daqui, você vai clicar, lógico, vai aparecer alguns anúncios aqui e você está ganhando, mas ainda não é essa parte aqui. Vai clicar aqui no Capture para verificar que você não é um robô, vai clicar aqui em pular anúncio, vamos pular novamente. Agora vai, beleza? Vai esperar aqui os 12 segundos que vai aparecer aqui, neste lado aqui, ó, por favor, aguarde, 11, 10, 9 e por aí vai, 7, 6, aqui aparece, ó, o Todo Mundo Curioso. Esperou, terminou, vai clicar aqui em pular anúncio, beleza? Aí, ó, você vai estar compartilhando esta publicação aqui, do Todo Mundo Curioso, esta daqui, mas você vai compartilhar esta daqui aonde em especial? No seu Facebook. Você vai baixar aqui e vai clicar aqui, ó, tá vendo? Vai esperar, deixa eu dar uma atualizada aqui, ó, e agora? Uau! Uau, que coisa! É curiosidade, às vezes você compartilha coisa aí no seu Facebook e você não ganha nada por isso aqui, você vai estar ganhando aí para estar fazendo isso, beleza? Pronto, compartilhou, né? Agora, como eles sabem que você compartilhou, você vai ver também que tem uns passos aí para você estar fazendo. Fechou, tudo certo? Agora, vamos juntar o útil com o agradável, você vem aqui, copia este link também, entende? E aproveita e já posta aqui na sua linha do tempo. Eu vou aproveitar e vou postar e vou ganhar com isso, ó. Lembre, tem que sempre zerar, zerar, ó, tem que deixar no zero aqui, ó. Pronto, zerou. Se você quiser deixar assim ou quiser colocar alguma carinha, né? Uau, cadê carinha de surpresa novamente? Aí, vamos tirar isso daqui. E vem compartilhar. Eu estou com 830, agora eu vou atualizar, vai dar 930. Um centavo a mais eu ganhei, beleza? Lembrando que você também pode ganhar aqui com os seus amigos. Cada pessoa que você tiver aqui no seu perfil, que aceitar o seu convite de amizade, né? Igual, vou mandar aqui para este rapaz aqui. Se ele aceitar, é um centavo, entendeu? Tipo assim, eu ganho um centavo com ele. Eu vou entrar aqui no meu perfil, ó. Vamos ver quantas pessoas eu tenho. Tenho 8 pessoas, ou seja, eu tenho 8 centavos. É outra forma aí de estar ganhando com a plataforma. Se eu estou falando muito rápido, é porque realmente o site tem muitas, muitas coisas mesmo. Então, para não tomar muito tempo aí. Agora, você fez esse passo aqui, entendeu? Aí você pode fechar aqui e fazer novamente isso daqui. Clicar, entende? Você vai clicar aqui e vai fazer o mesmo procedimento que eu te mostrei ali. Terminou, você fez esse daqui. O terceiro também vai fazer o mesmo procedimento. Tem que ser, porque esses aqui são os artigos do dia, as publicações, as postagens do dia para você compartilhar aí no seu perfil do Facebook também, beleza? Então, depois que você fez isso daí, você vai... Os demais, as demais postagens, todo mundo curioso, você pode vir diretamente aqui, tá? E está postando aí. Se você quer outras postagens, você vem aqui no blog, ok? Você pode clicar aqui, copiar o link aqui do blog, da pessoa, e está compartilhando aí no seu Facebook, aqui no InterFriend, tá? Agora, vamos voltar aqui, ó. Agora, o que é preciso para você receber o dinheiro? Você precisa ter sete fotos aí no seu perfil, igual. Aqui está falando, ó. Fotos, você precisa ter sete fotos no seu álbum no InterFriend. Basta você clicar aqui. Se eu clicar aqui, é essa parte aqui, ó, álbuns, tá? De foto. Eu tenho seis. Ah, mas não falou sete? Mas lembra que a minha foto de perfil aqui, ela já conta como um também, tá? Então, deixa eu voltar aqui, você vai, para você colocar a foto, basta clicar aqui, você vai vir aqui, nessa opção aqui em cima, vai vir, clicar aqui, e aí você vai escolher todas as fotos, no caso vai clicando, entendeu? Tem que ser fotos suas aí, e vai vir carregar, lógico, você vai colocar aqui o título, e vai vir carregar. Eu não vou fazer aqui, porque eu já fiz, beleza? Vamos voltar aqui, deixa eu fechar isso daqui, outra coisa, é necessário, sim ou sim, você precisa curtir a página deles no Facebook, basta você clicar aqui, e aqui vai estar a página deles, ó, igual eu já curti, né? E outras coisas, se você tiver, você pode fazer ações aqui, de carinha, da like, tudo isso, e eles vão te dar um bônus de cinco a dez reais a mais aí, né? De acordo com as suas atividades aqui dentro aqui, beleza? Outra coisa, você precisa enviar um convite de amizade para esse perfil, esse perfil é deles, que é o perfil de moderador deles, você vai clicar, aí você vai enviar aqui um convite de amizade para esse perfil do Todo Mundo Curioso, ou seja, Então aqui eles vão avaliar, primeiro, se o seu Facebook, seu perfil do Facebook tem mais de 350 pessoas nele, se tiver menos, você não vai receber nada, tá ok? O seu perfil precisa ter, primeiro, tem que ser seu perfil, e ele tem que ter mais de, pelo menos, 350 pessoas nele, tá? Aí você envia aqui o convite, por isso que eu falei, quando você fazer essa ação aqui, que você compartilhar ali no Facebook, eles vão ver se as postagens estão sendo compartilhadas realmente, então aí eles vão dar o like, vão falar, ok, beleza, você está participando bem, tá certo? Deixa eu ver se tem outra coisinha aqui, você deve compartilhar pelo menos três postagens do Todo Mundo Curioso, ou do nosso blog, como eu já mostrei aqui, o blog, Todo Mundo Curioso, assim deve abrir os links, depois compartilhar o arquivo em seu perfil no Facebook. Cinco, você deve ter pelo menos aqui, ó, 350 amigos em seu perfil do Facebook, senão não vai ser assim, beleza? Agora vamos ver aqui, ó, a questão dos ganhos, você pode vir aqui em configurações, deixa eu baixar aqui, atualização, acho que precisa disso daqui, aqui, ó, ganhos, ah, você pode ganhar também com seus afiliados, vamos entrar aqui em afiliados, tipo assim, cada pessoa que se cadastrar com o seu link de afiliado, você vai copiar este link de afiliado aqui, vai compartilhar para a pessoa, vai falar, ah, se inscreve aqui nesse canal, igual eu estou fazendo aqui, ok? E você vai ganhar 70 centavos por cada pessoa aqui, se cadastrar pelo seu link. Mas lembrando, para você ganhar, para eles te pagarem através de seus, eles vão ver se as pessoas que se cadastraram, ela também deve ter pelo menos 7 fotos aí no perfil dela, o perfil dela deve estar completinho, tudo certinho, tá? 7 fotos ela deve ter também, senão eles vão achar que você está fazendo, enviando pessoas aqui apenas por mandar. Mas vale a pena, 70 centavos, por cada pessoa que entrar aqui, meu amigo, você pode estar trabalhando na plataforma aqui o dia todo. Vamos mostrar aqui, ó, meus pontos, eu tenho aqui 930, que dá um valor aqui de 1 dólar ou 1 real, alguma coisa assim, né? Vamos ver aqui, ó, não, ah, não, tá, estou equivocando aqui na coisa aqui. Para você retirar, quando atingir 100 reais, você pode fazer a sua retirada aí, beleza? Você viu aí que eu só fiz umas 3 postagens e 1 artigo, já me deu 8 centavos aí, em alguns minutinhos. Se você fazer aí todos os artigos, aqui você ganha muito mais do que, sinceramente, igual eu estou minerando aqui em Bitcoin, do que em Bitcoin. Demora demais, 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 demais. Para você conseguir, às vezes, 1 centavo, demora muito mesmo, entende? Então, aqui fazendo isso, você vai estar ganhando aí muito mais, tá? Ah, para fazer retirada, deixa eu mostrar aqui. Para retirar é lá, é aqui onde eu mostrei mesmo, né, em meus ganhos, cadê meus ganhos, afiliado, meus ganhos, né? Aqui, ó, pedido de retirada, então quando você atingir aqui 100 reais, você pode estar retirando aí o seu dinheiro. Aí você pensa, ah, vai demorar? Cara, é um dinheiro extra que você vai estar ganhando aí, apenas fazendo essas coisinhas aí. Lembrando que fazendo o seu artigo aqui, é aqui que se faz o artigo e aqui é o blog, ok? Você ganha 5 centavos. Compartilhando aqui, você ganha 1 centavo por cada postagem. Lembrando que a postagem deve ser do todo mundo curioso aqui, ou então dos blogs aqui, ó, do blog, tá? Dos artigos que são feitos no blog, você pode vir e pode copiar, né? E você deve sempre fazer aqui essas três postagens, compartilhar aí no seu perfil do Facebook. Você ganha também com os seus amigos, que você envia a convite de amizade para eles, cada um que aceitar. No dia do pagamento, você vai estar ganhando aí 1 centavo por cada amigo que vai estar aqui, beleza? No seu perfil, que aceitou. A pessoa aceitou, você já ganha aí 1 centavo de reais. O que mais aqui são os ganhos com os referidos. Cada pessoa que você trazer para o site também, você vai ganhar 70 centavos aí de reais, tá certo? Beleza, espero que você tenha entendido. Se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar ali ajudando, tá? A entender aí certinho. Qualquer coisa, você pode entrar aqui. Esse daqui é o perfil deles, tá? Você manda aqui uma mensagem aqui para eles, tudo certinho, né? Para você entender melhor a plataforma. Aqui para você buscar usuários, basta você clicar aqui. E aí você pode estar buscando aqui. E é isso daí. Um forte abraço, fica com Deus, muito sucesso. E vamos, como essas pessoas que estão aqui no site também, vamos fazer dinheiro. Abração, fica com Deus. Lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais.